O consumidor de Fortaleza começou o ano mais confiante. É o que mostra o índice que acabou de ser divulgado pela FEComércio. Mais de 60% dos entrevistados afirmam que janeiro é um bom momento para compras de bens de consumo duráveis. O fortalezense começa 2020 já com boas perspectivas e confiança. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará mostra um crescimento de 2,5% no índice de confiança do consumidor da capital. Esse foi o quarto aumento consecutivo de índice nos últimos meses. A pesquisa também revela que neste começo de ano, mais de 55% dos entrevistados mostram boa disposição para a compra de bens duráveis, um resultado inferior ao registrado no mês passado, quando o índice estava em 59%. Os homens com idade entre 18 e 24 anos estão entre os mais dispostos à compra de bens duráveis. O estudo também mostra muito otimismo. 73% dos consumidores de Fortaleza consideram que a situação financeira atual está melhor do que a registrada no mesmo período do ano passado. E ainda há boas perspectivas para o futuro, viu? Mais de 85% dos entrevistados dizem que a tendência ainda é melhorar. E aí E aí Tchau.